Vocês verem, né, como a Yamaha é uma empresa, ela é caótica não só no Brasil, ela é caótica no mundo. Yamaha é uma empresa complexa, é uma empresa que é caótica até fora do Brasil. Eu achava que era só aqui que a Yamaha é incompetente, mas não, ela é incompetente em outros lugares também. E aí o Maratini me mandou uma mensagem e ele botou aqui, ó. Eu não vou botar o Maratini agora porque não vai adiantar nada. Eu botar aqui e aí a gente vai ficar nesse corre-não-corre, vai-não-vai. Aí a Yamaha, eu não entendo isso como estratégia pra poder gerar algum impacto. Eu acho que isso é desorganização mesmo. É um negócio meio confuso. E eles não têm uma... Como é que eu posso falar? Eles não são organizados como a Honda, nem a pau. A Honda, a gente sabe das críticas que eu faço à Honda, elas são voltadas à questão mercadológica do Brasil, né? A precificação, estratégia de mercado, como eles atuam no Brasil, né? A forma bizarra. Mas em relação à organização da Honda, a gente sabe que se o produto é um produto que está aqui no Brasil, tem uma atualização na Europa, a gente sabe que esse produto vai vir pro Brasil, pelo menos em até 24 meses. É certo, quando aconteceu a atualização da CB500X lá na Europa, a gente sabia que essa moto viria pra cá. A gente sabia. Então é por isso que vocês que me assistem, que me acompanham, entendem que eu sou completamente... Eu tento ser o máximo imparcial. Não dá pra ser 100% imparcial. Mas eu faço análise do mercado. Eu não tenho apreço por uma marca em específico, nem por outra. Eu gosto da atitude de algumas marcas aqui no Brasil. Por exemplo, a Kawasaki. Eu gosto da atitude da Kawasaki aqui no Brasil, em relação a preço. Não estou dizendo que a Kawasaki é barata. Eu não acho as peças da Kawasaki baratas. Até porque moto da Kawasaki, se você cair com a moto, é PT. Se você não estiver seguro, você está ferrado. E qualquer moto da Kawasaki. Mas os caras botam moto pro jogo. Eles botam preço. Eles brigam. E aí, quando a gente vai pra Honda, eles têm uma política de preços que é absurda. Só no Brasil. Só no Brasil. E aí, voltando. Quando eles lançam uma NC750X atualizada, como eles fizeram há pelo menos uns 3, talvez 4 anos. Vou pedir licença aqui, que eu posso... Vamos botar 4 anos. Quando eles lançaram a NC750X nova, a gente sabia que no máximo em 24 meses essa moto estaria aqui. Dito certo. Os caras atualizaram na Europa. A Honda trouxe pra cá com o controle de tração que a gente tanto queria. A CB500X foi lançada na Europa o modelo novo com roda aero 19 na frente. A gente sabia que essa moto iria pra cá. Então, motos que coexistem tanto aqui no Brasil quanto na Europa, quando a gente fala de Honda, a gente sabe que elas virão pra cá. Por exemplo, Hornet 750X e a Transalp 750, a gente sabe que elas virão pra cá. Por que não chegou ainda, tio Chico? Porque tá sendo homologado. Porque a Honda ainda acha que... Eu acredito que estão sendo homologadas. Mas a Honda não vai deixar de vender duas motos que vão pra briga no mercado aqui no Brasil. Aí, vamos pra Yamaha? MT07. Foi atualizada lá, não veio pra cá. Tracer 900. Foi atualizada, já tem duas atualizações, não veio pro Brasil. E outras motocicletas que são... Que cá estão... Vamos lá, X-Max. Já tem um modelo que é a 300 aqui, não veio. Então, a Yamaha é uma empresa que eu não entendo essas coisas como, tipo, pra gerar algum tipo de impacto. Eu acho que é uma empresa que... A gente pode dizer que ela é conservadora, mas ela chega ao ponto do conservadorismo de ser desorganizada. Uma empresa que chega a beirar a incompetência. Sabe? E, principalmente, ela não liga pro Brasil. Ela não liga. Gente, ela não liga. E a Yamaha, aqui no Brasil, ela só tem interesse de vender motores náuticos e instrumentos musicais. Porque o que ela sabe fazer muito bem são os motores. Inclusive, motores das motocicletas. Mas ela foca nos motores náuticos, porque aqui no Brasil, realmente, os caras dão dinheiro. Mas, principalmente, na parte musical, que eles são o número um aqui do Brasil. Yamaha é o número um no Brasil em instrumentos musicais. Aí eu vou ler aqui a mensagem do Maratini. E ele diz aqui, Chico, já não sei mais nada. A Yamaha retirou a Cerro, que é a Cerro 250, que é a Trail 250 lá no Japão, informou que esse motor não passaria no Rail A2, que é equivalente ao Euro 5. Lá no Japão, tá? O Rail A2 lá no Japão, que é equivalente ao Euro 5 da Europa. Mas um cara alertou que na Índia passou. Passou. Nas leis de emissões de poluentes da Índia. Passou, mas com um radiador melhor. E passou no BS6. Que aí sim, agora ele deixou claro, é equivalente ao Euro 5. Então, vou repetir. Aí um cara alertou que na Índia passou no BS6, que é equivalente ao Euro 6. Eles colocaram um radiador melhor e passou. A matriz, aí o Maratini continua aqui. A matriz da Yamaha diz uma coisa. E uma filial faz outra. Aí ele pediu pra eu comunicar isso pra vocês. E... Ele diz aqui, ele complementa, pode até ser por conta da quantidade de etanol anidro na nossa gasolina, que não passe sem alguma outra alteração. Mas, infelizmente, vamos ter que conviver com esse motor primitivo. E aí fica aquela coisa confusa. Novamente, não conseguimos fazer nenhum tipo de análise mais clara da Yamaha. Então, por isso que eu sou muito honesto com vocês, quando eu digo não consigo fazer uma análise mais clara da Yamaha, não porque eu sou incompetente. Não, não. Primeiro porque eu não tenho fontes na Yamaha. Não tenho. Eu sempre fui muito honesto com vocês. Eu não tenho nenhum tipo de relação com a Yamaha. Eles nunca entraram em contato comigo. E duvido que entrem porque eu já vi que tem pessoas lá que elas levam tudo muito pro pessoal. Diferente da Honda, que tem gente que leva pro pessoal, mas tem gente lá dentro da Honda que não leva tanto assim. Na Honda tem gente que leva pro pessoal mesmo quando eu chamo de asa de frango. E tem gente que diz, não, pô, é o jeito do cara lá, vamos tentar conversar com o cara. Mas na Yamaha de forma alguma. Na Yamaha de forma alguma. E quer que vocês se lasquem mesmo vocês da Yamaha. Mas eu sempre indiquei produtos Yamaha aqui. Mais do que produtos Honda, desde o início desse canal. Sem nenhum tipo de querer favorecimento. Mas cada vez mais eu vejo a Yamaha seguindo um caminho muito sinistro aqui no Brasil. Aquele caminho de perder a segunda posição. Cada vez mais perder a segunda posição. Cada vez mais perder o interesse no Brasil. E cada vez mais dar o soda-se pro consumidor brasileiro. Sem dar uma satisfação. E olha, você, amiguinho, chupador de picolé de chuchu, que se acha acionista da Yamaha fica chateadinho comigo dizendo que a Honda me paga. Trouxa. Preste atenção. A FZ15 não é novidade. A R15 não é novidade. Tá? Isso é migalha. Isso é migalha. Tá? A FZ15 nada mais é do que um motor 150 que colocaram numa moto parruda. É legal? É legal. Tem segurança? Tem segurança. É a moto com ABS da categoria. Show de bola. Mas isso é pouco. É muito pouco. E se você se contenta com pouco é porque você é trouxa. Eu, como crítico de motos, eu não vou aceitar pouco. A R15 é muito legal, tio Chico. É, mas não é uma moto pra massa. Não é uma moto pro entregador. Ontem teve um cara aqui e perguntou Tio Chico, eu quero fazer entrega. A R15 dá? Você entende? O cara, ele tá afim de uma moto com um motor legal desse. Mas não dá pro cara trabalhar com uma R15. Por que que não trouxe, não botou esse motor no FZ15? Por que que não trouxe a MT15? com esse motor de 155? Hã? 18 cavalos. Então, se você se contenta com pouco dizendo que ah, mas trouxe a FZ15, trouxe a R15, você é um trouxa. Porque não é assim que a gente cobra essas montadoras. Montadora não quer ser sua amiga, montadora quer o seu dinheiro. Eu tenho certeza que você não sabe nem comprar a ação dessa desgraça da Yamaha. Você sabe como é que compra? Ah, eu sei, tio Chico. Então, aí quando você comprar, aí você me provar que você é um acionista, aí você vai ser um acionista. Mas enquanto você só gastar dinheiro com a montadora, você é um pseudo acionista. Você acha que faz parte de algo. Você não faz parte de nada. Você é um consumidor que a Yamaha lhe faz de trouxa. Então, já que você está pagando e servindo de massa para a Yamaha, cobre. Cobre. Não somente a Yamaha, mas a Honda. Então, tá aí. Voltamos a estaca zero. Tá bom? Então, todas as especulações que nós fizemos e sempre no vídeo que eu lancei hoje, com o corte do bate-papo que eu tive com o Maratini da Errata, fizemos uma Errata. Eu sempre deixei claro para vocês, é uma especulação, galera. É uma especulação. Eu não tenho, e eu nunca nunca inventei nada assim, tipo, ó, eu tenho informações, eu conheço, não conheço ninguém, nunca ninguém falou comigo da Yamaha, nem quero saber. Tá? Porque nunca entraram em contato comigo, tenho seis anos de canal, então dane-se, continuo fazendo meu trabalho aqui, independente de me convidar para um evento ou não, eu vou fazer a minha análise. E é isso que importa, as pessoas querem saber a minha opinião. Mesmo Deus não estar lá, não vai fazer diferença. Eu ir para um evento e eu chegar aqui no meu porão e chegar e dizer assim, ó, tá tudo certo, ou então, é uma bosta. As pessoas querem ouvir, então não adianta, eu vou para lá, eu não vou, eu vou continuar fazendo meu trabalho. Então tá aí, estamos na estaca zero, nos resta a torcida que a Yamaha se movimente até janeiro de 2025, tá bom? Eu acredito que eles não vão se movimentar até lá, tá? Ano que vem é um ano decisivo para todas essas montadoras. A gente vai saber se a Honda vai mudar o motor 160, a gente vai saber se a Yamaha vai abandonar os motores 150 ou se vai dar um puxadinho, a gente vai saber se vai botar o motor 155, a gente vai saber um monte de coisa, a partir do ano que vem. Se você está querendo comprar uma Lander, uma FZ25 e está pensando, poxa, pode ter mudança de motor, e aí, tio Chico, já fizeram essa pergunta para mim, cara, as motos são boas, motores confiáveis, tanto o mesmo motor FZ25 e Lander são motores confiáveis, aquele mais do mesmo, pãozinho, pão de queijo, é o café com leite, é o feijão com arroz, está tudo certo, então se eles fizerem alguma mudança, não vai ser no preço que você vai pagar a Lander, não será no preço que você vai pagar para um FZ25, então compre, eu recomendo, está vendo, mesmo eu fazendo todas as minhas críticas à Yamaha, eu digo, pode comprar o produto e a Marra, é um produto que tem seus pontos negativos como todas as marcas, tem problemas bizarros, crônicos, como ferrugem, bizarro, Lander com problemas de cada vez mais perdendo qualidade, mas ainda assim são produtos bons, de qualidade, são produtos confiáveis, produtos duráveis, mas a Yamaha vai perder o mercado por desplicência, por simplesmente ignorar o consumidor brasileiro, por não inovar, por não avançar, por não investir no Brasil, mas o Chico, eles têm fábrica, investir no Brasil não é só isso, amiguinhos, investir no Brasil é botar linha de produção, é botar produto novo, é inovar, é ir para a briga, Kawasaki ano que vem vai para a briga com motos novas, e vem mais moto nova, Bajad está aí na briga, Suzuki, Suzuki para o ano que vem, se der tudo certo, vamos ver, como é que fica o pessoal da J Toledo, se lançarem os produtos que a gente está aguardando, V-Strom 800, a GSX-8 lá, produto bom, produto que vem interessante, até a Suzuki está fazendo uns precinhos interessantes de produtos de lançamento, mesmo fazendo as críticas lá, mas estão para o jogo, então quando a gente, aí eu estou falando de média alta, quando a gente vai para a baixa cilindrada, a gente vê que Honda e Yamaha estão mais no mesmo, porque não tem nenhuma concorrência, tá, então está aí, nova, mais um capítulo dessa história da Yamaha, e por isso que cada vez mais eu me desinteresso em fazer qualquer tipo de análise da Yamaha, é desinteressante, a gente não sabe, talvez você pense assim, ah, isso é estratégia, o que é estratégia? Yamaha é uma empresa incompetente, é uma empresa que não liga para o Brasil, o Brasil está na última da escala de evolução da Yamaha no planeta, o Brasil está por último, tá, pense nisso. Tchau, tchau.